Fala galera, sejam bem-vindos ao canal do Tio John E hoje para mais um vídeo da série Jogando com o Volante do Saturno Estamos trazendo em mais um game de corrida Mais um famoso game de corrida E dessa vez é o Sega Rally Sega Rally Championship Que é um ótimo jogo Uma excelente conversão para o Saturno Foi lançado em 95 Uma versão excelente Muito bem feita Para o nosso amado Saturno Estamos aqui, ele como os outros jogos de corrida Que a gente já viu no canal Ele também roda com o Volante Com o Volante com o controle normal Tradicional O Volante Esse já não faz uso do controle analógico Por que? Porque na época ainda não existia o controle analógico Do Knight, o controle analógico do Saturno Porém, ele aceita o controle analógico Do Saturno Pelo menos a alavanca analógica Já que ele aceita o controle, o volante Que é um controle analógico Então naturalmente ele aceita o controle 3D O que ele não faz uso São os gatilhos analógicos Os gatilhos analógicos do controle 3D não usa Porque isso não existia na época Que o jogo foi criado Então temos aí o jogo Vamos fazer uma gameplayzinha dele rápida Mostrar como é o jogo Como é a jogabilidade com o volante E já vou deixar de cara avisado vocês Que eu não sou muito bom Com o volante Nesse jogo Na verdade eu sou bom Particularmente bom com o volante Nenhum jogo de correr Eu gosto mais pela nostalgia Eu gosto de jogar nele pela nostalgia Pela aquela sensação De jogar os jogos no arcade Que você via no shopping Entrava no shopping e via aquelas máquinas maravilhosas Gigantescas Principalmente as da SEGA Que era fera Era cobra nesse aspecto Ela sabia fazer coisas Máquinas para chamar a nossa atenção E eu gostava muito de ver Eventualmente jogar com uma fichinha ou outra Mas nunca foi um super jogador De jogos de arcade De corrida Jogava para brincar mesmo E essa versão do Saturno Do SEGA Rally Particularmente eu não consigo jogar muito bem com o volante Assim como os outros jogos Que tem de corrida Eu me dou muito melhor Com o controle 3D O analógico normal Do que propriamente com o volante Mas vamos fazer aí essa gameplay Vamos lá Para vocês verem como é que fica Vamos entrar aqui no modo arcade O jogo é no modo campeonato Temos o modo campeonato O practice O practice seria para você jogar uma pista só e acabou Nós vamos jogar o campeonato Que aí você tem direito a jogar com Se você for passando Concluindo no tempo Aí você pode jogar todas as pistas Aqui você pode ver Com o controle analógico Ou com o volante Você pode mexer um pouquinho Você pode já trocar o carro que você quer jogar Então vamos lá Vamos ver o que eu consigo arrumar aqui Particularmente eu não vou jogar com a visão interna Não se agarrar ali Algumas pessoas preferem Mas eu prefiro jogar com a visão externa Acho que tem um controle maior Esse jogo ele tem um problema O carro escorrega pra caramba E como o volante é bem sensível Já viu o problema Sai da frente Você tem que fazer movimentos bem suaves no volante Nada de fazer aquela de viradona de curva no volante Se não o carro vira e isso Você perde totalmente o controle da pista É bem difícil Bem desafiador Quem já jogou o cigarro ali Sabe que ele é assim Até com controle tradicional É um jogo que é bem difícil de guiar Até com controle de cruz Olha o que eu tô falando Cílimo de guiar Quase consegui passar mais um pelo menos E vamos para a segunda pista O tempo é cumulativo Você tem que ir ganhando as pistas E sempre deixando uma margem de tempo suficiente Para você conseguir concluir a próxima pista Que só vai tornando as coisas mais difíceis Cegaria é facilmente um dos melhores jogos do Saturno Um dos mais bem programados E um dos mais bonitos Fazendo um ótimo uso dos polígonos Que muitos dizem que o Saturno não tem capacidade Que é um erro Saturno tem uma grande capacidade 3D Um aparelho muito bom Muito potente O problema é que ele era difícil De conseguir extrair o potencial dele Já que ele trabalhava com 8 processadores Então basicamente Só a SEG e algumas outras poucas empresas mais competentes Conseguiu extrair o potencial total do console É uma pena Já o Playstation 2 não é que ele fosse muito mais potente Ele era um pouco mais potente que o Saturno Realmente Mas a grande vantagem dele em relação ao Saturno Era a facilidade de programação Você vê jogos como o Virtua Fighter 2 E o SEG e Rally não ficam devendo nada Para os jogos mais modernos do Playstationo Então aí você vê que O grande problema era A programação Quem programava Quem fazia os jogos E o SEG e Rally é um excelente exemplo de jogo bem feito Uma ótima conversão do arcade E também um dos melhores jogos do Saturno Teve uma outra versão do SEG e Rally que foi lançada Em 96 se não me engano Que ela permitia usar o Netlink O modem do Saturno Então você podia fazer partidas online Jogar contra mais um colega Cada um na sua casa O jogo também tem suporte a Dois jogadores com tela dividida Um versus Isso aqui é a mais difícil Provavelmente eu não vou conseguir concluir ela Por causa do tempo cumulativo Eu precisava ter muito mais tempo Acumulado Para eu poder concluir ela E batendo Batendo assim Nas moretas Nas boca Não é o ideal Mais um pouquinho de tempo Acabando que para poder ver a última pista Você tem que chegar em primeiro Nessa última pista Você tem que estar em primeiro Para poder ver a última pista Sino, né? Nesse momento eu estou em oitavo Com o tempo acabando E acabou o tempo Perto do checkpoint, né? Infelizmente Não deu pelo menos para ver a última pista A penúltima pista, no caso É isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado, né? Foi mais uma gameplay aí Para vocês conhecerem, né? O jogo do Saturno Jogando com o volante, né? E com a visão dele, né? Do volante Na estrela É o volante, né? E para vocês verem, né? Como é que era Ter essa nostalgia, né? Também Tá bom? Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixa aquele like, tá bom? Para fortalecer o canal Se não está inscrito E gostou do conteúdo Peço, por favor Que você se inscreva também, tá bom? Para conhecer nossos vídeos Veja nossos vídeos anteriores, tá bom? Conheça o nosso canal Conheça o nosso trabalho, tá bom? E deixa aí nos comentários Se você gostou Se você jogou esse jogo Se você conhecia ele, tá bom? Fico aí na guarda de vocês, tá bom? Um grande abraço E até o próximo vídeo Um grande abraço aí Tchau, tchau Tchau